Governo estranho de gente esquisita. Eu tenho aqui uma matéria que foi publicada pelo portal GP1, matéria assinada pelo meu amigo jornalista Gil Sobreira, grande figura humana, onde se afirma que o Estado do Piauí pretende transferir servidores aposentados e por se aposentar para o Instituto Nacional de Seguridade Social, o INSS. Servidores que já estavam, inclusive, recebendo suas aposentadorias pelo Piauí Preve. Os erros cometidos pelos políticos e a população, no caso, os servidores públicos do Estado do Piauí, é que tem de pagar a conta. Esse é um Piauí estranho, de gente esquisita, principalmente os nossos governantes. A matéria é a seguinte. Vamos apresentar aqui a matéria para você e, em seguida, eu quero colocar o depoimento de um servidor público piauiense no que ele manifesta sua indignação, seu descontentamento para com esta situação lamentável. O plenário virtual do Supremo Tribunal Federal começa a julgar no próximo dia 10 de fevereiro a ação de descumprimento de preceito fundamental. Número 573, ajuizado em 2019 pelo Estado do Piauí, que pode impactar a vida de milhares de servidores públicos estaduais. A ação pede que seja reconhecida a incompatibilidade de artigos da Lei Estadual 4546-92, que enquadrou no regime estatutário servidores admitidos sem concurso público e determinou a inclusão na presidência própria do Estado do Piauí. A lei estadual, segundo a DPF, seria incompatível com o artigo 37 da Constituição Federal, que reserva o regime próprio de previdência aos servidores públicos ocupantes de cargos efetivos. O Estado do Piauí defende que os servidores não poderiam ser incluídos no regime próprio de previdência dos servidores públicos. A Procuradoria-Geral da República opina pela procedência parcial para suspender os efeitos do artigo 9 da lei mencionada estadual em relação aos servidores públicos detentores de estabilidade excepcional e aos contratados sem concurso público, sob o regime seletista e transposto para o regime estatutário, com a ressalva das situações jurídicas já consolidadas, como, por exemplo, aposentadorias concedidas e cujos requisitos já foram implementados. Caso a ação seja julgada procedente, servidores aposentados e, por se aposentar, serão transferidos da Piauí prévia, o antigo IAPEP, para o INSS. A medida poderá atingir, segundo cálculos do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Básica Pública do Piauí, o Sint, cerca de 16 mil aposentados e 10 mil ativos. A ação será julgada entre os dias 10 e 17 de fevereiro e tem como relator o ministro Luiz Roberto Barroso. Vamos ouvir agora a manifestação do servidor público através de um áudio que ele me repassou. Vou acelerar o áudio exatamente para que não seja identificada a sua voz e, consequentemente, ele não seja perseguido pelo governo do PT, numa prática que é bastante comum aqui no estado do Piauí. Perseguir os críticos do governo, sejam eles servidores públicos, sejam eles pessoas do povo, profissionais de imprensa, todos têm que se curvar aos ditames ditatoriais dos gestores petistas aqui no estado do Piauí e também, como se pode ver na atualidade, também no Brasil, sob a gestão do suposto presidente Lula. Vamos ao áudio. O que é o governador? Rapaz, eu lembro dessa reportagem aí, como eu sou funcionário público também, é um 37 anos de serviço, pagando o IAPEP, né? E aí, o governador, na época, o Ayrton Guia, bota isso aí para... Quer dizer, se passar no Supremo Tribunal Federal, nós que contribuímos com o IAPEP a vida toda, vamos passar para receber pelo INSS. Aí eu não vou contribuir nem um dia com o INSS. Como é que o INSS vai pagar a minha aposentadoria? Isso é uma pergunta que a gente se faz, né? Então, aí é o PT, meu filho. Faço um levantamento disso aí. Diante de tudo isso que nós colocamos aqui, tudo o que nos resta é dançar um tango argentino. Nada mais que isso. Tony Rodrigues, Além da Notícia.